Sem você Eu cheguei a pensar E não mais viver Vou sangrar Até morrer Se você Não ficar Eu só quero ser Eterno Pra você Só depende De nós Me beija E não para Dessa vez será pra sempre E vai em frente Seu cheiro Me enlouquece Fico louco Só de te ver Não consigo mais me conter Se partir Se partir Eu não Vou mais existir Minha vida Chega ao fim Eu só quero ser Eterno Eterno Pra você Só Só Depende Passe Muita 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 Eu só quero ser eterno pra você Só depende de nós Me fecha e não para dessa vez Será pra sempre mais Não há, não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há